Ao meu Rei Se os ecos desses instantes somarem forças ao teu caminho Se um pouco mais adiante sentires que não vais sozinho Se os sons do meu cantar chegarem aos teus olhos Não, não a mim, glórias ao meu Rei Se eu vencer montanhas, andar no céu, escolher estrelas Se eu tocar a carne curando as sombras que te limitam Ou se juntar pedaços de um sonho intenso que se perdia Não, não a mim, glórias ao meu Rei Se eu conseguir, se eu traduzir toda expressão, todo perdão que o céu deseja entregar Que o céu anseia repartir, eu direi não, não a mim, glórias ao meu Rei Não, não a mim, glórias ao meu Rei